A Diocese de São José do Rio Preto desenvolve projeto Igrejas Irmãs com a Diocese de Cruzeiro do Sul. Em missão no Acre, o padre José Eduardo Vitoretti desenvolveu ações para conscientizar a comunidade sobre o dízimo. A reportagem é de Rosana Carvalho. Padre José Eduardo esteve em várias paróquias do Acre e Amazonas. Para o assessor diocesano do dízimo, a conscientização para dizimar deve ser contínua. Nós, católicos, não fomos educados para dar o dízimo, compartilhar ou contribuir ou consagrar o dízimo. Como nós antigamente vivemos e vivemos muito de festas, quermesse e outros eventos para ajudar as paróquias a se manter, o dízimo ficou secundário. A iniciativa faz parte do projeto Igrejas Irmãs. Foram 30 dias de esclarecimentos e evangelização. O dízimo nas dioceses e consequentemente nas paróquias, ele é realizado nas quatro dimensões. A dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. Aí o padre com o seu conselho administrativo e as pastorais fazem esse dinheiro chegar nessas quatro dimensões. A missão era um desejo do bispo de Cruzeiro do Sul, que pediu para que uma equipe da diocese de São José do Rio Preto fosse até lá para conscientizar as pessoas daquele local que o dízimo é uma forma de gratidão. Nós estamos tentando, lutando aqui na diocese, onde vamos sendo chamados, para dizer voltar ao primeiro dízimo, que é o de Abraão. Gratidão. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.